17º Feirão Pro Rádio Rio de Janeiro, estamos aqui no Café Literário e agora vamos conversar um pouco sobre esse livro, No Rastro do Sol, que é um livro pelo espírito Rosângela Costa Lima, narração pelo espírito Aníbal Leal, psicografia de Thelma Regina e os comentários técnicos de Alain Silveira, que está aqui ao meu lado, que é do grupo Gairol, e ele vai falar um pouco sobre o tema do livro. Primeiramente, bom dia, obrigada pela entrevista. Bom dia, é um prazer a gente poder ajudar uma obra tão importante como essa. Bom, como perguntei, qual é o tema desse livro? Qual a mensagem que ele passa ao público? Esse livro é material, é uma síntese do trabalho que a gente vem desenvolvendo nos últimos 17 anos, que é o trabalho de recuperação e independência química, abrangendo tanto a parte técnica necessária para o tratamento, como também tudo aquilo que a doutrina espírita pode oferecer para que o tratamento seja, de fato, efetivo. De fato, contemplando todas as possibilidades do ser integral, como diz o Ana de Ângeles. Então, é uma síntese, como eu falei. Ele traz a narrativa de Aníbal, com mensagens de Rosângela, de acontecimentos da Mansão dos Geraçóis, que é a colônia espiritual que trata a dependência química, no plano espiritual, que também está sobre a coordenação de Rosângela Costa Lima, como o nosso Gairol aqui no nosso Orbe, no nosso planeta. Então, temos lá Recuperandos, igualmente, e Recuperandos, inclusive, que estiveram em tratamento conosco e que hoje continuam suas etapas na erraticidade. E por que a escolha desse título? A Mansão dos Geraçóis deu esse encaminhamento, que é o nome da colônia, no plano espiritual. Então, a nossa simbologia, que é o Geraçóis, segue a luz, que é, no caso, Jesus. Então, no rastro do sol, acompanhando esse sol, que tem esse objetivo de iluminar os caminhos, de apontar a direção correta a ser seguida. Yalan, você fez os comentários técnicos do livro. Como foi para você produzir essa obra? Como foi o processo? É, foi um processo longo, né? A ideia do livro, ela data de 2004, nós estamos em 2019. Então, são 15 anos com preparo técnico bem fino, para que as coisas estivessem encaixadas da forma que esperam os espíritos que coordenam o trabalho. Muitas dificuldades, como dissemos, ora, o trabalho teve que ser interrompido por uma questão ou outra. Mas, com os cuidados necessários, saiu a obra, né? E ela saiu num momento muito oportuno. Como os espíritos nos dizem, né? Que o acaso não existe, Kardec, nosso codificador, traz essa mensagem. O Gaiarol, hoje, ele tem a possibilidade de ter uma sede própria, que precisa dos seus ajustes para poder expandir o seu trabalho. E colimou justamente no ano do lançamento do livro, né? O ano da doação desse espaço com o ano do lançamento do livro, que vai ser, com certeza, aquilo que vai prover recursos para que a gente possa tocar o nosso projeto. E esse livro é voltado somente para pessoas que estão passando por esse processo, por esse problema, ou é voltado para todos os públicos? A princípio, acredita-se que sim. As pessoas que buscam o livro, elas buscam com esse intuito. Mas não, é um livro que fala, sobretudo, de reforma íntima, dos caminhos comportamentais que precisamos traçar para colocar em prática o que a codificação nos apontou como necessário para o nosso processo evolutivo. Então, com certeza, ele abrange a todos. Todos aqueles que realmente se propõem a esse processo de reforma, de reajuste, de luta contra as suas mais inclinações, o livro vai ajudar. Para fechar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Gaiarol. O que é o Gaiarol? Qual é a missão? O Gaiarol é o Grupo de Apoio Espírita Rosângela Lima, que não é uma casa espírita independente. Começou como o setor do Grupo Espírita Mestre de Amor, um setor especializado no tratamento de dependência química. Como existe a obra do berço, como existe a evangelização, existe o Gaiarol, que trata essa questão de forma pontual. Porém, hoje, com o advento de um outro trabalho que o Gaiarol faz, que é o curso de formação de tarefeiros espíritas para trabalharem com as questões da dependência química, O Gaiarol não está mais somente no Gema, já está em outras casas também, fazendo trabalho. Então, o que é o Gaiarol? É um setor de tratamento à dependência química, que se utiliza da parte técnica e de tudo aquilo que a doutrina espírita pode oferecer. Alain, muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia para você. Nós é que agradecemos, tá? Muito obrigado. Lorraine Alvim, para a Rádio Rio de Janeiro.